Bem-vindos ao programa da TV Surdo. Olá, já sabe que estaremos juntos nos próximos minutos. Então, veja os destaques. Descubra porquê faltam carteiras nas escolas em Maputo. Conheça a primeira treinadora de futebol a orientar um clube sénior masculino. Apaixone-se com a história de Gianna. Anualmente, são muitos os alunos que assistem às aulas sem carteiras. Apesar dos esforços que o nosso governo tem desenvolvido para resolver o problema. As carteiras escasseiam por dois motivos. O primeiro é que os moradores vandalizam-nas. E o segundo é o aumento populacional nos bairros. Algumas escolas encontraram soluções. Lisete conta nos quais na reportagem que segue. Há falta de carteiras nas escolas da província de Maputo. O crescente número de alunos e o vendaval registrado em 2016 são apontados como as principais causas. Há problemas de carteiras desde que começamos a ter um número maior de alunos. Porque a escola nem sempre teve um número maior de alunos. Mas isso tudo acontece na zona onde a gente vive. devido à localização geográfica. Então, o Boquício está sendo uma zona muito habitada agora. Então, estamos a ter um maior número de crianças. Nós começamos a enfrentar essa dificuldade a partir de 2016. Depois do vendaval que houve, nos dois períodos. Então, tivemos problemas da cobertura de dois pavilhões. Totalizam seis salas. Então, a partir desse momento, nós ficamos sem carteiras, porque tínhamos carteiras que a madeira era aquela madeira compreensada, aquela que sempre que apanha água, destrói-se. Então, ficamos sem carteiras a partir desse período. A outra causa é a vandalização deste bem por residentes dos arredores da escola, sobretudo, aos fins de semana. Uma vez que não temos segurança total aqui na escola, as crianças, durante o final de semana, vandalizam as salas. Esta situação não agrada aos alunos, que, em alguns casos, tendem a interromper as aulas quando há mau tempo, por exemplo. Para combater este mal, a direção da Escola Primária Completa de Boquiço optou por soldar as carteiras para que elas não sejam facilmente movimentadas. As medidas que a escola tomou foi de soldar as carteiras usando varões metálicos. Então, assim, as carteiras já não se movem. Assim, sendo minimizados, mas a situação de movimentação e destruição das carteiras. A escassez de carteiras, associada à falta de salas de aulas, contribui para que os alunos tenham um rendimento negativo. O aproveitamento pedagógico de forma generalizada dos alunos não tem sido o que nós, como professores, gostaríamos de ter, porque, infelizmente, eles se encontram numa situação em que estão sentados debaixo de uma árvore. As crianças que estudam nas sombras, principalmente elas passam muito mal, porque temos as árvores, elas estudam debaixo das árvores. Então, aquele nevoeiro, quando cai, aquela água coteja nos cadernos da criança, então não permite com que as crianças estudem. Temos uma estrada de perto, não temos um muro para vedar a escola, e estão sempre a passar pessoas. Se não são alunos, são encarregados, que passam da própria sala. E acaba sendo... Há muitos estímulos, muitas distrações para a criança. E assim acaba prejudicando no próprio aproveitamento da criança. Morador que vandaliza carteiras, lembre-se que este é um bem público que beneficia a comunidade. Abril é também o mês dos jornalistas. Por isso, passado um ano da exibição do programa da TV Surdo, saímos à rua para compreender o sentimento dos nossos telespectadores em relação ao programa. Um ano depois da exibição do programa da TV Surdo, o único canal inclusivo do país, ouviu os telespectadores sobre o impacto deste programa. O impacto é muito visível, não é? Mudou muita coisa, porque agora já as pessoas com deficiência, tem onde se rever, tem onde se divulgar os seus programas. Através da TV Surdo, desperta-se muita atenção nas pessoas. É de uma forma muito rápida que a sociedade começa a perceber que é bom conviver com as diferenças. Tem havido oportunidades em que pessoas com deficiência manifestam-se, divulgam, fazem perceber a sociedade o que eles fazem através da televisão surda. Ajuda a pessoas surdas a terem acesso à informação. Isto traz a inclusão da pessoa com deficiência nos diversos assuntos. A pessoa com deficiência de antes tinha problemas de não ter acesso à informação, mas com a vinda da TV Surdo, as coisas tornaram-se mais boas, tornaram-se mais inclusivas. Para Yunus Ahmad, segundo vice-presidente da Assembleia da República, a TV Surdo ajudou a ultrapassar preconceitos sobre as pessoas com deficiência. O impacto, muitas vezes, do trabalho que vocês fazem não é visível logo, de imediato. Mas, ao nível de todo o país, já começam a ter pessoas noção do que é uma pessoa com deficiência, do que é uma pessoa com deficiência auditiva. E esse tipo de pensamento, infelizmente, antes e ao longo da história do nosso país, era visto como tabu. As pessoas tinham vergonha de falar sobre esse assunto. Além da produção e divulgação de notícias, a TV Surdo tem também atividades de responsabilidade social. As imagens mostram uma campanha de distribuição de pensos higiênicos em que o público-alvo foram adolescentes surdas, que, na ocasião, revelaram pouca informação sobre o assunto. Penso à minha mãe para me explicar mais sobre a menstruação, porque me falta mais esclarecimento. Quando vi a menstruação, fui chamar a minha mãe. Pedi para contar-me pensos, mas ela negou. Delfina em Antumbo foi uma das beneficiárias das ações de responsabilidade social da TV Surdo. Ela recebeu uma cadeira de rodas e um computador, que a ajudaram a transitar de classe. Vim por este meio agradecer o apoio que me deram e dizer, graças a Deus, passei. Obrigada, família, por tudo. Continue ajudando. A TV Surdo pretende que as pessoas com deficiência beneficiem de serviços de saúde inclusivos e tem a mídia como um canal ideal para o efeito. O reconhecimento daquilo que a TV Surdo vem fazendo em prol da saúde sexual reprodutiva dos jovens e adolescentes, com destaque para a campanha de ingressão e distribuição de pensos higiênicos, que foi, por acaso, recebida com muito bom agrado. Então, estamos mais otimistas em relação ao futuro e pretendemos desempenhar um papel mais ativo no âmbito da saúde sexual reprodutiva da juventude moçambucana. A equipe de profissionais da TV Surdo é composta por cegos, surdos e cadeirantes que lutam por uma sociedade inclusiva. É nosso trabalho e nosso desejo acomodar os interesses de todos e darmos oportunidades iguais para todos. Está na hora de um pequeno intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá. Estamos no segundo bloco do nosso programa. Olá. Agora vamos falar de desporto e cultura. Em tempos, futebol foi um desporto específico para homens. Hoje, as mulheres também já dirigem equipas de futebol. Conheça, na reportagem que segue, a primeira treinadora de futebol nacional a orientar uma equipa sênior masculina. No início, sofreu muito preconceito. Engana-se quem ainda pensa em profissões para homens e para mulheres em pleno século XXI. Felizarda Limus é a prova disto. Ela dirige os destinos da equipa sênior masculina do Xixaxa. Limus sente-se agradecida por fazer parte das mulheres treinadoras no ativo em África. Eu me sinto honrada. Primeiro porque a nível do país sou a primeira. E quando fiquei a saber que a nível de África sou a primeira também, me senti muito mais honrada. E a nível mundial provavelmente não chegam quatro no ativo. Acho que não chegam. Então, eu acho que é um ganho muito grande que o próprio país devia segurar isto. Porque eu acho que em algum momento este meu feito acaba colocando o país num patamar um pouco elevado. quando forem a pensar a nível de África, uma mulher que treina uma equipa masculina de futebol, qual é o país? É Moçambique. A nível mundial, de certeza que o país também está lá. Felizarda teve de enfrentar preconceito até discriminação para se afirmar como treinadora do Xixaxa. No início eu senti porque a sociedade não estava habituada a ver uma mulher a liderar homens. Porque não são meninos, são homens, são pais de família que estão aqui. Então, em algum momento achavam muito estranho os próprios jogadores, os jogadores que eram mandados para aqui, eles quando chegavam viam uma mulher e não entravam em campo. Eu vou ser treinado com uma mulher. mas nos últimos tempos a história mudou. As pessoas, de fato, já querem fazer parte do Xixaxa. A nível dos colegas, no início também havia discriminação, principalmente nos cursos. Às vezes, quando tu tens uma palavra, as pessoas pensam que tu não tens nada a dizer porque tu és uma mulher. Mas nos últimos tempos as coisas mudaram. Os pupilhos da tia Fifi, como é carinhosamente tratada, consideram-na de uma professora da vida. É uma senhora que além dos ensinamentos do futebol, ela dá-nos ensinamentos sociais como viver, como estar em casa, como nos comportar ainda com as nossas namoradas. Ela tem essa coragem, tem essa liberdade de falar, comunicar com os seus jogadores. Para além de ser uma treinadora, é uma mãe, é uma pessoa que está sempre do nosso lado. Para além do ABC da bola, ela nos dá o ABC da vida. A treinadora é muito grata Chiquinho Conde, ela diz que foi o seu impulsionador para não desistir desta carreira. E uma das pessoas que me deu confiança a criar o Sérgio foi o Mr. Chiquinho Conde no início da minha carreira. E eu trabalhei para ele como olheira. Olheira em que sentido? Ele quando estava em vilanculos, eu ia assistir jogos das equipas adversárias que ele ia jogar. Quando eu fazia análise e mandava-lhe aspectos positivos e negativos. E ele pegava naquilo e trabalhava com base naquilo. E ele dizia que tu tens potencial. Então, foi uma das pessoas que a nível de confiança ajudou-me muito. Frisarda Lemos foi selecionadora adjunta das seleções femininas A, sub-20 e sub-17. Empoderamento feminino é isto. Do futebol profissional, vamos ao desporto escolar, especialmente dedicado às pessoas com deficiência. Muitos alunos com deficiência não participam em atividades desportivas escolares. Os educadores dizem que isto sucede porque os alunos não gostam de praticar atividades desportivas. Jogos desportivos escolares registam fraca participação de alunos com deficiência. Os professores de educação física dizem que tal acontece porque eles não gostam de praticar desporto. O que acontece é que muitas das vezes os alunos com portadores de deficiência. Alguns não gostam de praticar desportivo. Nós já tivemos um caso do nosso aluno que tinha deficiência e fazia parte da equipa do futebol da escola e fazia parte também da equipa do futsal. Não havia nenhum constrangimento. Estão a aprender agora a jogar morra-barraba. Não foi difícil e todos estão a jogar. Os professores que trabalham com estes alunos afirmam que eles podem ser enquadrados em qualquer modalidade, desde que haja o devido acompanhamento. Nós estimulamos a eles nas aulas de educação física porque nós sabemos que eles têm tantos deficientes que precisam de uma motivação, precisam de um tratamento especial. Por essa razão que mesmo tendo uma deficiência grave nós criamos condições para que eles se sintam iguais aos outros. Todos jogam futebol, o basquete também jogam, o handball também praticam e mesmo a ginástica que há atividades individuais, modalidades individuais, o atletismo e outras, eles fazem desde o momento que a gente o enquadra. Os alunos reconhecem a fraca participação nos jogos desportivos escolares, mas justificam de forma diferente. Alguns darem pouca atenção a alunos com necessidade o professor a praticar atividade desportiva. O professor não tem paciente. Cada distrito na cidade de Maputo tem um responsável por garantir a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais. Ao nível desses distritos nós temos um professor que é o ponto focal, o ponto focal, que é o responsável para coordenar as atividades principalmente com este grupo alvo de pessoas, neste caso as crianças com necessidades educativas especiais. Então, este ponto focal tem a função de integrá-las, incluí-las, não é? Tanto como se fossem crianças normais, não é? Tanto ao nível da sala de aulas além dos jogos desportivos escolares, na cidade de Maputo existe um festival específico para alunos com necessidades educativas especiais que decora de dois em dois anos. Praticar desporto faz bem à saúde. No mundo cultural vamos conhecer um projeto interessante. É liderado por mulheres e tem o objetivo de mudar a mentalidade das pessoas. Elas querem que as mulheres lutem elas mesmas por seus direitos. Música, literatura e muita arte. É desta forma que o grupo Revolução Feminina procura defender os direitos da mulher. Criado em 2012, este agrupamento busca uma sociedade onde homens e mulheres tenham o mesmo tratamento. O principal objetivo da Revolução Feminina é lutar pela equidade de oportunidades na sociedade. A Revolução Feminina tem lutado com as suas letras trazer aquilo que é a mudança na sociedade. Nós queremos que a mulher seja mais inclusiva. Nós queremos que o mercado esteja preparado para receber tanto homens também como mulheres. Uma das áreas que a Revolução Feminina preconiza é a profissionalização da mulher como forma de garantir seu empoderamento. Nós temos ainda algumas profissões que não aceitam a mulher como operária por exemplo. Não aceitam a mulher em algumas profissões que dizem que são masculinas. Não é isso que nós queremos. Afinal de contas a mulher tem capacidade de lutar pelos seus direitos e também de exercer qualquer tipo de profissão. Enia Lipanga membro do grupo revela que ainda há um espaço para que as mulheres lutem pela mesma causa. É um movimento aberto na verdade e também convidamos mulheres que também façam alguma coisa na sociedade que façam algum tipo de arte para que se juntem a nós. A ideia revolucionária feminina data a mais de um século e meio quando um grupo de mulheres reivindicou a redução de uma carga horária de 16 horas diárias de trabalho. Bom, é chegada a hora de fazermos mais uma curta pausa. Fique aí para ver o terceiro bloco com mais uma rubrica Mais Vida e Aula de Língua de Sinais. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo Média Inclusiva Bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. Já na reta final do nosso programa vamos acompanhar mais uma rubrica Mais Vida. Vamos conhecer Jeanne. Ela teve paralisia cerebral para além de ter nascido prematura. Hoje trabalha com tradução de língua inglesa numa empresa em Maputo. Hoje viemos na cidade da Matola mas concretamente na Matola C onde vamos conhecer uma história interessante da jurista Jeanne Roberts que ela vai nos contar o seu dia a dia e tudo sobre o seu nível académico e o seu percurso sobretudo. Tchau, 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 tchau. Jan, falamos um pouco do seu dia a dia. Atualmente estou a trabalhar numa empresa a fornecer serviço ao ponto de uma foto posso também tradução porque a empresa é vamos dizer é é internacional né tanto que tem esse nome que eu não falei time então os documentos que vêm dentro geralmente são todos em inglês nós nós não temos que traduzir depois depois foi de três de empresa No início eu lembro que nós, meu marido e eu, tivemos que fazer a posição de psicologia, terapia, porque há sempre aqueles conflitos que é normal, é uma coisa nova, nós não conhecemos, achamos que o outro está a fazer mais, o outro faz menos, então foi assim, mas no fundo tudo isso ajudou-nos a sermos mais unidos, a lutarmos pela mesma causa. A procurar melhores ajudas, e é até a emoção do que nos esperava, que é para ultrapassar as desfeitas destas fases. A infância de Giane foi muito conturbada, o amor dos pais e apoio de familiares fizeram as coisas tornarem-se simples e transformar Giane numa jovem de conquistas. Disse que leu o livro, que ficou sensibilizado com a história e decidiu fazer o curso de Direito, conta-nos um pouco do tutorial, a entrada da faculdade. Cheguei lá na altura, não havia ainda... As trampas? Assim, as lampas. Exato. Esse é um desafio? Esse é um desafio. E nós estávamos no andar onde há as escadas. Temos que pedir ajuda aos colegas para subir e descer. E sabendo que há mobilidade em termos de escrita e nos testes, como é que faziam os docentes? Eles acabavam no outro ano, ficando apontamente, nunca seguiam tudo completo. Então eles diziam, ah, no todo caso fomos fazer uma excepção, onde há noventa vão fazer cento e vinte e muitas vezes se eles, por exemplo, havia testes de estatística e matemática, que é mais números. É mais números. As pessoas, por exemplo, não precisam postar o passo a passo, só mostra, por exemplo... Os resultados? Não, por exemplo, falta o primeiro e o segundo, não precisa ir até o sétimo passo, porque eu vou saber a partir do primeiro e segundo, vou, então, a vez de dizer, se mostra o seu lascou, então, o lascou, que é mais fácil, assim, eu vejo qual foi o teu outro assassino antes de chegar lá. Licenciada em Direito, Giane deixa seu ponto de vista sobre acessibilidade e aumenta sonho de um dia poder trabalhar com a área de Direito. As leis em si existem. O problema que eu vejo como jurista e como pessoa deficiente é que simplesmente a maior parte das vezes não são africanos. Sendo assim, o que acha que deve ser feito para que essas mesmas leis sejam implementadas na sua plenitude? Eu acho que devia haver umas sanções. Será que não oculta as coisas? Por exemplo, vamos dizer, os locais públicos devem ter acesso a todos, né? Nós talvez é uma cidade de trânsito do país, mas não há nenhuma federalização, nem multa, nem os outros países. A pessoa fica, quando há essa, há essa, como eu vejo, uma cura, entre aspas, a africanação, ou paga uma multa, ou... Sim, assim, tem que haver fiscalização primeiro e tem que haver, e depois é que pode haver a firmização. Sim, para terminar mesmo. Como é o seu nome, Tiago? É o seu nome de Tiago? É a tradução. É jurista. De jurista. Pois é, hoje conversamos com a Anjiana, não é? Se pronuncia bem. Roberto, que é jurista, e um amigo de Elas Padre, acompanha atentamente a nossa conversa. Com esperança de ter gostado da conversa que tivemos hoje no seu espaço Mais Vida. Nós voltamos daqui a sete dias. Lindo trabalho. Agora, vamos a mais uma aula de Língua de Sinais. E como não poderia deixar de ser, vamos continuar a aprender os sinais das cores. Olá! Bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Conheça as cores em Língua de Sinais. Verde, castanho, amarelo, cinzento. Podes dizer sozinho. Verde, castanho, amarelo, cinzento. Verde, castanho, amarelo, cinzento. Não esqueça de exercitar em casa. Tchauzinho. Até o próximo programa. Assim, chega ao fim mais uma edição do programa mais inclusivo do país. Já sabe que voltamos daqui a sete dias. Até lá, fique bem. Tchau. Tchau.